Apresentamos uma nova mesa de efeitos, o Edit Vídeo Mixer Cima SFXM. O SFXM é um mixer de vídeo e áudio com a mais nova tecnologia digital. Com seu processador digital de última geração e um TBC de campo duplo, o SFXM permite a fusão de dois sinais de vídeo com absoluta perfeição, além de uma enorme quantidade de wipes com duas imagens em movimento. O SFXM possui os efeitos básicos de congelamento digital da imagem. Efeito estrobo em três velocidades Efeito mosaico com três tamanhos Efeito pintura em três intensidades e o efeito negativo positivo Com controle deslizante, você poderá fazer a fusão com as duas imagens em movimento ou com uma imagem congelada e outra em movimento. Agora vamos aos efeitos de wipe variável. O SFXM possui cinco teclas que indicam o tipo de wipe desejado. Acionando duas teclas ao mesmo tempo, você cria novos efeitos de wipes. Isso possibilita a criação de 120 parâmetros diferentes. Veja agora a grande inovação do SFXM. O ajuste de ângulo de wipes. Esse ajuste permite que alteremos o ângulo dos parâmetros, multiplicando a variedade de wipes de maneira incrível. Por exemplo, o wipe em elipse. O SFXM tem o recurso Soft Edge, criando imagens com borda rígida ou esfumaçada, de acordo com o ajuste escolhido. Para a edição em corte seco, acione a tecla SERS. O SFXM é provido de frame synchronizer, que garante a perfeição do corte. O SFXM gera telas coloridas com oito opções de cores. Você pode usá-las para os wipes ou para fazer molduras nas imagens. Pode também criar barras para usar caracteres. Outro recurso do SFXM é o Luma Key. Nesta tecla, girando o potenciômetro, obtemos uma fusão entre os dois sinais de vídeo, com uma espécie de corrosão da imagem. O Croma Key recorta a imagem de uma pessoa ou de um objeto filmado sobre um fundo azul, substituindo essa cor por outra imagem gerada por outro vídeo. Esse é um recurso muito usado nos noticiários de TV. O SFXM é provido de mixer de áudio de quatro canais, sendo um para microfone, dois para o som dos vídeos e um para o som externo de um CD player ou tape deck. Temos ainda o controle master de volume de saída do SFXM, com indicação visual por LEDs, que facilita o manuseio. No painel frontal, temos a entrada para microfones e saída para fone de ouvido. A conexão do SFXM ao seu equipamento é muito fácil. Ele possui duas entradas de vídeo, cada uma delas com conectores padrão Super VHS e RCA, entrada para áudio externo, duas saídas para monitor e duas saídas para videogravador. O SFXM trabalha no sistema de cor NTSC. Sua garantia é de um ano e o manual de instruções é em português. Tudo isso faz do SFXM um equipamento de custo baixo com resultado surpreendente. Você encontra o SFXM na Proximar Cine Vídeo, representante exclusivo dos produtos CIMA no Brasil. Veja agora alguns efeitos que você pode conseguir com o SFXM. A Cine Vídeo é um plano de instruções que você pode conseguir com o SFXM. A Cine Vídeo é um plano de instruções que você pode conseguir com o SFXM. A Cine Vídeo é um plano de instruções que você pode conseguir com o SFXM. A Cine Vídeo é o melhor-to- Radio. A Cine Vídeo é um plano de instruções que você pode conseguir com o SFXM. A Cine Vídeo é o segundo formato de instruções que você pode conseguir com o SFXM. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto